Esse é um tema complexo e eu quero começar trazendo aqui a palavra do general Vilas Boas, comandante do Exército, sobre a ocupação do Exército na favela da Maré. O general Vilas Boas, não sou eu, diz ele o seguinte, o último grande emprego nosso foi na favela da Maré, comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. É uma comunidade de 130 mil habitantes, nós ficamos lá por 14 meses. O general Fernando, inclusive, foi o comandante de um período. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E um dia me dei conta, senador Requeu, ele estava se referindo ao senhor, um dia me dei conta, senador Requeu, os nossos soldados atentos, preocupados, são vielas, armados. E passando crianças, senhoras, eu pensei, estamos aqui apontando arma para a população brasileira? Nós somos uma sociedade doente. Quem falou isso foi o comandante do Exército, o general Vilas Boas, que continua. E ficamos lá 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso, inócuo. Comandante do Exército, é desgastante, perigoso, inócuo. Quantas operações como essa já aconteceram no Rio de Janeiro, senador Ana Amélia? Não resolve nada. Aí continua o general Vilas Boas, diz o seguinte. Internamente, esse emprego causou recentemente muita celeuma. Garantia de lei de ordem nos últimos 30 anos. Nós fomos empregados 115 vezes. O único Estado que não houve emprego até hoje parece-me que foi São Paulo. Diz o general Vilas Boas, não sou eu. Nós não gostamos desse tipo de emprego. Não gostamos. Nos posicionamos contra o general Vilas Boas. E o senador Ana Amélia confirma aqui que estava lá e ouviu. Senhores, eu estou querendo chamar os senhores aqui à reflexão. É papel das Forças Armadas tomar o lugar da polícia na segurança pública? Não. O papel é a defesa nacional. São as fronteiras. E eu chamo a atenção aqui das fronteiras brasileiras. Também em matéria de agosto. Com várias frases aqui de militares falando do CISFROM. Senador Fernando Bezerra, dos 427 milhões do CISFROM, que está no orçamento desse ano, 166 milhões foram contingenciados. Não é melhor colocar as Forças Armadas na fronteira? Esse dinheiro está lá no CISFROM? Essa é a reflexão que faço aqui com os senhores. Porque o que está acontecendo no momento, sabe o que é? Corte de recursos da defesa e da segurança pública. Na defesa nacional, nós estamos sabendo da dificuldade de se chegar ao orçamento do final do ano. Também o general Vilas Boas falou isso na Comissão de Relações Exteriores. E no próximo ano, o corte do orçamento é de 71%. Corte também no orçamento da segurança pública. Então, senhores, eu quero aqui trazer esse debate, fazer o debate em profundidade. Porque, na verdade, o que a gente precisa... Senador Cássio, só um tipinho ou mais. O que a gente precisa é de investigação. Os soldados são preparados para a guerra. É uma situação completamente diferente de uma comunidade, da favela da Rocinha, da comunidade da Maré. Tem gente aqui que acha e diz, não, é um exército com os bandidos e a população. Eu pergunto aos senhores, e a população? Eu conheço lá no Rio de Janeiro, você sabe que a mãe de um garoto de 17, 18 anos, principalmente se for um jovem negro, ela morre de medo todo final de semana, quando ele sai. Morre de medo que ele seja morto pelo tráfico, morto pela milícia, ou, infelizmente, pela violência policial também, que existe. Agora, não há investigação. Não há investigação. Porque, tanto a polícia militar... A polícia militar é a única polícia do mundo que não faz investigação. Isso é uma jabuticaba brasileira. Toda polícia tem ciclo completo. No Brasil, não. A polícia militar faz só o caráter ostensivo do policiamento ostensivo e a civil que faz a investigação. Então, nós precisaríamos de menos ações militarizadas e de mais investigação para desarticular as organizações criminosas. Então, é isso que eu repito. Hoje, essa política de guerra às drogas é extremamente fracassada. E é uma política, senhores, também, de criminalização da pobreza. Lá no Rio de Janeiro, todo mundo está falando do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que tem tráfico de drogas em Copacabana, em Ipanema, no Leblon. Só que nas comunidades pobres... Eu não vi em nenhuma desses bairros entrar o caveirão, como é chamado no Rio, aqueles carros blindados que entram nas favelas dando tiro para tudo que é lado, que matam um monte de inocentes. Senador Lindeberg, eu vou lhe conceder mais um minuto e peço que conclua. Eu vou concluir. Eu não vi nunca um caveirão dando tiro em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, não. São nas favelas, nas comunidades pobres. Como se ali só tivesse marginal e não é verdade. Todo mundo sabe que 99,9% são trabalhadores que vivem assustados com a violência de tudo que é lado. Então, senhores, eu estou querendo dizer aqui que não é uma ação militar que resolve o problema de insegurança naquelas áreas. Não é isso. Era investigação. Não são, infelizmente, esses soldados do Exército que vão resolver o problema. Por isso, nós, primeiro, somos contra o excesso, o uso abusivo de garantia de lei e ordem. Concordo com o general Vilas Boas. E, por fim, senador, pedindo só mais um minuto que eu concluo de verdade. Aqui nós estamos discutindo crimes dolosos. Nós estamos discutindo homicídio doloso. Aqui não é questão de legítima defesa. Às vezes você tem um confronto. Bandidos e exército atiram de um lado. Essa não é situação de crime doloso. Nós estamos falando de crimes dolosos, que são situação completamente diferente. Então, eu chamo a atenção dos senhores. É um grave precedente que nós estamos abrindo. Daqui a pouco, eu abri isso. Vamos pedir para a Polícia Militar também, que atua nessas regiões. É um equívoco. Por isso, nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos encaminhar o voto contra esse projeto. Respeitando as diferenças com o senador Jorge Vian.